Música Presidente da República, o governo Japão discute com a operação infraestrutura, economia no recurso humano. Música Nesta vez eu tive o principal objetivo de ter essa reunião com sua excelência presidente para fortalecer ainda mais nossas relações bilaterais. E nesta vez tivemos troca de opiniões sobre medidas para fortalecimento das relações bilaterais, bem como respostas contra questões regionais e internacionais. Levando em conta a elevação da nossa relação para parceria abrangente em dezembro do ano passado. Eu transmiti a nossa intenção de cooperar conjuntamente com o Timor-Leste, o país com o qual o Japão compartilha valores fundamentais e princípios para manter e reforçar a ordem internacional livre e aberta, baseada no Estado de Direito. Para além disso, transmitir o nosso comprometimento de continuar apoio fortemente ao Timor-Leste no melhoramento de infraestrutura, capacitações, entre outros. Mais tarde eu terei o privilégio de realizar a visita de cortesia ao primeiro-ministro Guzman e gostaria de ter troca de opiniões frutíferas, acompanhando de perto os frutos que tivemos na ocasião da visita do primeiro-ministro ao Japão em dezembro do ano passado. O governo do Japão continua a apoiar o Timor-Leste ao seu membro permanente da Organização Regional ASEAN. O governo do Japão continua a apoiar o Timor-Leste ao seu membro permanente do Japão, Komura Masahiro Mos, ao seu membro permanente do primeiro-ministro Guzman e do Palácio Governo dele. Augustinho da Costa, Romano Neves, Ximen.